Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite para você mulher que tem e aquela que não tem celulite. Falta cada vez mais ar no Brasil e no mundo. Diretamente aqui dos estúdios, Tio Play, SBT Interior Expo Prudente 2018. Estamos gravando diretamente daqui para você aí da tela do SBT, região de Rio Preto, região de Presidente Prudente, aqui em Prudente, região de Alassatuba. Hoje, galera, tem Wesley Safadão, tem entretenimento sertanejo, tem muita coisa. Porque aqui, galera, 8 segundos é o limite. Bom, gente, de 2015 para cá, entendeu? Está aí já um bom tempo, mas de 2015 para cá é considerado o artista mais bonito, mais famoso, mais cheiroso e que mais ganha dinheiro no Brasil. Lançando agora aqui em Presidente Prudente Expo 2018, só para castigar, sou eu. Acabou de lançar agora a quarta-feira em São Paulo, bem direto para Expo Prudente, para levar carinho e levar muita música. Hoje com vocês, um dos maiores artistas do Brasil e do mundo, Wesley Safadão. Que saudade de você, amigo. Eu também. Acho que a gente já se viu, ele disse com as 10, mas acho que com as 50 já. Ah, já. E é sempre bom um papo discutir bem extrovertido e a gente sempre com novidades, né? Eu acho que essa sempre é a intenção, está sempre lançando novidades para o nosso público. Estamos aí numa semana muito especial, 12 músicas inéditas, galera, ó. Era para ser 14, esqueci, mas virou 12. É, mas é o que acontece, eu estava com umas 40, aí você reduz, você chega para a família, mostra, a família já vota, aí você reduz, você chama a turma do escritório, aí vai, 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 vai. Ficou em 12, mas são 12 músicas que não adianta me perguntar qual é a minha preferida, eu lancei a só para castigar. Não quer dizer que ela é a minha preferida, até porque eu gosto das 12 músicas. Bom, tudo que vem de você, a gente sabe que você é uma pessoa abençoada por Deus. Amém. Deus tem tocado muito na sua vida, prosperado muito na sua vida e o bom é que você, a sua família, o Joel e o Safadão, por onde você lá, as pessoas falam artista simples e humilde, pelo patamar que você se encontra hoje. Mas eu tenho certeza que depois desse lançamento, deve vir agora o senhor de um DVD agora, acredito, né? Vem. Aê, falei. Eu estou achando que ele está enfurnado lá nas nossas conversas. O Paulo Maia, nosso amigo, que é o Manuel Dias, que falou em frente. Tem, é, o WS Mais Uma Vez, na verdade, é apenas o início do nosso maior projeto, que é a gravação do próximo DVD no próximo ano. E até o DVD a gente ainda vai lançar mais músicas ainda. Então, gente, não vai faltar novidade para vocês. Bom, gente, então você já sabe, né? Se você precisar de sucesso, hoje aqui é a Brilhantano, a Expo Prudente, homem que trabalha aí por média 28 shows por mês, né? Então, hoje aqui é a Brilhantano, essa é a Expo Prudente, esse grande artista, quero aqui, ó, te dar um chaveirinho de presente do SBT, tá? Obrigado. Nosso diretor-geral Barrito, o motivo, vai te entregar, viu? Você colocou na sua Ferrari, nos seus carrinhos, do Diogo ali também. Valeu, diretor. Tamo junto. Música Eita, só começando o programa, aguenta aí, galera, é o tempo de você tomar um cafezinho quente, uma água mineral geladinha. Em nome de quem? Da Botini, uma das maiores indústrias do Brasil e da América Latina. São mais de 60 anos, um grande orgulho de vir lá que todo o nosso Brasil tá lá, seu Oscar, seus maiores grandes patronos. Tá lá o meu amigo Fernando, Ana Calonini, todos os funcionários da Botini. Você vai espremer aquele suco de laranja maravilhoso, de limão, de maracujá, é extrator de suco da Botini. Quer fazer aquela garapa maravilhosa? É a garapeira da Botini. Você quer moer um café pra tomar aquele café feito na hora, moído na hora? É o moedor de café automático e manual da Botini. E tantos outros produtos que só a Botini tem. São 60 anos de qualidade e o principal, diretamente pra você, família brasileira, Botini. Vamos rapidamente para o rápido intervalo que a gente volta. Até tchau, tchau. Tchau, tchau. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tia Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tia Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755, telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. Vaguinho, animais. Estamos de volta com Jesus Cristo batendo na sua porta. Não sei qual é o seu problema, enfim, suas dificuldades. Vai no cantinho do seu quarto aí, ajoelho, se fale com Deus, indiferente da sua religião. Chegando a Deus, pode ser desse todo problema que cai por terra. E diretamente aqui, dos estúdios do SBT Interior, Tio Play e Expo Prudente. 2018 marcou, marcou a época porque o SBT Interior arrepiou a boca do macaco, do lobo, do cachorro, de tudo. E quem esteve aqui chegando em Presidente Prudente, o que a gente vê? Vários caminhões e caminhões da Ata Diesel. A número 1 no comércio da Ata Diesel, o grande presidente do Pequim de Ademir. Está lá a patroa Isilda, a Netina Laura, o Davizinho e Matheus. Porque a Ata Diesel é líder no mercado de Ata Diesel. Filtros, óleos, elubrificantes. E você acompanha aqui todos os sábados e tenha certeza porque a Ata Diesel é a The Best. É a number 1. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Bom, galera, vamos agora chamar a entrevista com o seu Aurélio, com o seu Waldir, os donos da TECOL Construtora, realizando os sonhos. E vocês vão saber o porquê que eles abraçaram esse quadro tão abençoado por Deus. Sonho Animal. Oferecimento TECOL Construindo o Seu Sonho. Boa tarde, gente. Como eu já venho anunciando há dois sábados, hoje aqui com muito orgulho e com muita honra, estamos dentro do escritório central da TECOL Construtora, uma empresa que realiza o meu sonho, realiza o seu sonho, constrói sonhos. Uma empresa que está há 20 anos nesse segmento, se tornou destaque não só na Satuba, não só no estado de São Paulo, não só hoje no estado do Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Seu Aurélio, vem aqui hoje, primeiramente agradecendo a sua atenção em seu nome, em nome do seu Waldir, toda a família de funcionários da TECOL Construtora. O senhor não só está acreditando nesse quadro e o principal, foi a partir de hoje o senhor está beneficiando centenas de famílias, que é o sonho de ter o seu cômodo, de ter uma casa, de ter um conforto, onde eu acho que todos nós merecemos. A gente recebeu o convite com muita satisfação de vocês, a TECOL é uma empresa necessariamente social, nós trabalhamos no nicho da construção, onde há a necessidade que a empresa se sinta social, para poder responder a expectativa dos clientes. e somos consultores de sonhos, então achamos que o quadro que vocês ofereceram para que a gente participasse, ele está dentro dos nossos objetivos, dentro das nossas expectativas. Lembrando que até hoje não é só o estado de São Paulo, né? Está no Mato Grosso do Sul, como eu acabei de frisar aqui com o senhor, e vai seguindo, como se diz. É, nós já expandimos, nós estamos lá em Campo Grande desde o ano 2000, criamos uma filial lá, então trabalhamos nos dois estados, e aqui no estado de São Paulo, nós trabalhamos Arassatuba, Birigui, né? E temos, estamos agora também em Presidente Prudente, e no Mato Grosso, T3 da Goz e Campo Grande. Não está assim muito, a gente trabalha um pouquinho com o pé no chão, para podermos ter o controle da qualidade. De cabeça, o senhor sabe quais são os empreendimentos que a TECOL tem à venda hoje? Olha, hoje, aqui em Arassatuba, nós temos ainda algumas unidades, né? De casas no Ancara, que é um condomínio fechado na Caramrezec, condomínio residencial Capadócia, e estamos lançando aí o Versalhes, né? As pessoas que quiserem uma morada com qualidade, uma morada que venha a caber as parcelas no bolso de cada um que esteja nos vendo agora, é só acessar o site, ligar aqui na TECOL, que com certeza, empreendimento, localização, eu tenho certeza que a TECOL hoje tem grandes empreendimentos para oferecer. A partir de hoje, o senhor Aurélio, o senhor Waldir, toda a família, os construtores, toda a família, todos os funcionários da TECOL estarão junto com a gente. Mais uma vez, agradecer o senhor Aurélio, agradecer o senhor Waldir, toda a família da TECOL construtora, já diz o jargão dela, construindo sonhos, uma empresa que tem respeito e qualidade de quem entende do assunto. Então, você que quer uma morada de qualidade, que você não vai ter problema algum, é só falar com a equipe comercial da TECOL construtora. Então, aqui, em nome do SBT Interior, nosso diretor-geral, o Barreto, agradecer toda a minha equipe de produção, o Leandro, que nos aproximou aqui do senhor Aurélio, muito obrigado ao nosso amigo Leandro. Enfim, gente, a partir de hoje, está aqui, assinando embaixo, o senhor Aurélio, em nome do senhor Waldir, que o teu sonho de você ter aquele cômodo dos seus sonhos, a TECOL vai realizar. Gente, a partir de hoje, está lançado 100% o nosso sonho animal, segunda temporada, e o senhor Aurélio termina mais uma vez, em nome de milhões de brasileiros, que acreditam num país melhor, como eu tenho certeza que o senhor também acredita, o nosso muito obrigado. É, a TECOL também agradece a oportunidade de a gente estar participando com vocês, e que o programa seja um sucesso. E será, com certeza. Então, gente, aqui, diretamente da TECOL Construtora, construindo o meu, o teu e de todos nós, nossos sonhos. Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Eita, galera, você já está escrevendo? Já está aqui escrevendo para o Sonho Animal, segunda temporada? Você já está mandando os seus e-mails? É, galera, aproveite, vamos realizar o teu sonho. Em nome do SBT Interior, do Grupo Destro, em nome da TECOL Construtora, realizando os sonhos, é a TECOL uma das maiores construtoras, não só do Brasil, mas também da América Latina. Obrigado, senhor Aurélio, obrigado, senhor Valdir, e todos os funcionários, toda a família da TECOL Construtora. Galera, estaremos aqui todos os sábados, realizando o teu sonho. Então, vai escrevendo, vai escrevendo. Você quer ter o quê? O quarto dos seus sonhos? O banheiro dos seus sonhos? Quer ter a sala dos seus sonhos? Quer ter o fundo da sua casa dos seus sonhos? O quarto do seu bebê? Então, aproveite, galera. É um quadro abençoado por Deus, um quadro 100% idôneo. Nosso Coronel Barreto é na cabeça, através do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o Sonho Animal, segunda temporada. Vai escrevendo, porque o processo seletivo. A seleção já começou. Fala, galera! Safadão na área, passando pra deixar um abraço bem especial. Todo mundo ligadinho aqui, ó. Vaguinho Animal, tamo junto. Vaguinho Animal. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Boos. Ultimate Fighter Boos. O novo lançamento sumital. Quem é do interior de São Paulo aí? Se prepare, pois não para de sair ganhadores da Telecena no interior. É tanta gente que nem dá tempo de falar de todas as cidades. Tem sortudo em Campinas, Jaú, Pilar do Sul, Atibaia, Rio Preto, Assis, Piracicaba, Ribeirão, Fernando Bres e muitas outras. Quer ser o próximo ganhador da Telecena? Então corre pra comprar, vem ganhar dinheiro, vem ser feliz, vem pra Telecena! O quadro mais emocionante está de volta. SBT Interior, Vaguinho Animal e Tecol Construtora. Juntos do Sonho Animal, segunda edição. O quadro que surpreendeu famílias do nosso interior está de volta. Sonho Animal, nova temporada. A sua casa do jeito que sempre sonhou. Acesse facebook.com.br SBT Interior SP e confira o regulamento. Sonho Animal, oferecimento Tecol Construindo o Seu Sonho. Vaguinho Animal Alô galera, eu, Vaguinho Animal, vem aqui de hoje e me deram uma super dica. Colchões, todo mundo fala que é bom, todo mundo faz propaganda. Mas esse colchão aqui, sabe por quê? Estou na minha casa, no meu quarto e ninguém melhor com os maiores doutores em assunto de colchões do Brasil pra falar pra vocês diretamente da Super Quart Colchões. Meu amigo, seu amigo Rafael Parize. Boa tarde, Vaguinho. Boa tarde a todos. Bom gente, primeiramente obrigado por ter nos deixado entrar no seu quarto com o seu colchão pra mostrar pras pessoas que a Super Quality tem tudo hoje. Tem qualidade, tem preço, tem durabilidade, tem tudo. Vaguinho, as pessoas já sabem que passa um terço da vida dormindo, não é isso? Oito horas todas as noites faz a conta. Um terço da sua vida você passa dormindo. Todo mundo já sabe que o colchão da Super Quality, ele é bom pra coluna. Mantém o alinhamento postural, evitando a hernia de disco, bico de papagaio, artrose, artrite. Problemas de circulação como câimbras, dormências, inchaços, varizes e aquele monte de coisa que a gente sabe que existe. O que as pessoas não estão sabendo, Vaguinho, é o seguinte. O colchão da Super Quality está vindo de 6 até 12 anos de garantia. Olha, é garantia, gente. E outra, preços, hoje estamos com preços que vão com até 60% de desconto. É direto da fábrica. Poxa, mas esse colchão não é caro por ser tão bom, mas é da fábrica. Então, olha a promoção. Colchão magnético a partir de 12 vezes de casal, hein? Melhor do Brasil. 12 vezes de R$149,00. Você vai em uma pizzaria, você gasta mais que isso. Você quer um colchão com massagem? 12 vezes de R$199,00, gente. Igual esse aqui, ó. Gente, maravilhoso. Olha só. Promoção 3 em 1. Essa é fantástica, Vaguinho. É, prestenção. Box. 3 em 1. Box. Colchão com massagem. E a cabeceira, linda, bordada para você na sua casa. 12 vezes de R$249,00. Nossa, barato. Gente, mas por que é tão barato? Mas tem 12 anos de garantia. Por que é tão barato? Preço de fábrica. Não tem intermediário. Não tem ninguém atravessando. Você vai comprar direto da fábrica. Esse colchão está mudando a vida de milhares de pessoas. 0800-777-9977. 80%, Vaguinho. 8 entre 10 pessoas ou tem ou vão ter problema de coluna. Então, vamos prevenir. 0800-777-9977. Super qualidade. Colchões mudando a vida de milhares de pessoas. Essa, eu assino embaixo. Em nome da Sul Metal Fivelas, estamos aqui pertinho da casa da Sul Metal Fivelas. Pirapozinho, a grande empresária Dóris, o filho Rogério e todos os funcionários da Sul Metal Fivelas. Mais do que uma fivela, uma joia. Aqui, nas cinturas das mulheres, dos homens, só deu Sul Metal Fivelas. Vocês que querem fazer aquelas fivelas personalizadas. Chaveiros personalizados, como o Wesley Safadão ganhou um chaveiro personalizado, é da Sul Metal Fivelas. Fale com a empresária Dóris, com todos os seus funcionários e você vai ter troféus. Fivelas UFB é a melhor fivela. Troféus do nosso país. Acompanhe aqui, ó. Tá? Facebook. Tudo que você precisa. Site da Sul Metal Fivelas. Em nome da WAA, promoção de artística. Deus abençoe vocês, viu? Um beijo, crianças do meu Brasil. Respeite sempre o papai e a mamãe. Não converse com estranhos, jamais, tá? E cuidado com o WhatsApp e o Facebook, viu, papai? Ó, fiquem de olho, viu? Quem for beber, não dirija. Drogas, álcool, prostituição, confusão. Vocês, ó, deu o tremendo. E fique agora com um dos melhores apresentadores do Brasil. Nosso amigo, ha, 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 o Gil. Ó, criançada. Você, família sertaneja, ó. Bye, bye! Vaguinho animal. Oito segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Tchau, 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 tchau.